Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal, e no vídeo de hoje é mais um Acubans com Zamba, no caos da Paulista, e depois a gente vai fazer o que? Centro de São Paulo, mais tudo né? Sei lá, vamos aprontar. Cê é louco, partiu, partiu? Ó, Júlia, putão, e a Fran, milianos, partiu? Calma aí, fala pra galera o porquê putão, calma. Não, mas ele tem namorada, ele não é... Cê é isso aí, tá vendo? É por isso que tem que falar o porquê putão. Zamba quer ficar dando em cima de quem namora, velho, boda. Mano, eu só quero um selinho, pronto. O que que tem? Vamos pro meio? Vamos passar aqui nas calçadas. Tá. Então é isso galera, vou cortar aqui, e aí depois volta no fluxo. Vai Vandeco, só se vive uma vez, acelera Vandeco. Vai com o pai, vai com o pai, que o pai tá um, o pai tá um, o pai tá um, o pai tá um. Vai Patrick! Cê é louco! Querida Paulista, Urbans com samba, tá tendo. Ó o Mac 1000, ó o Mac 1000. Salve Papai Noel! Ho ho! Ho ho! Vixe, as meninas ficam pra trás. Vamos esperar? Jardão aí, ó. Vixe, as meninas já tá chegando. Slalom no xizinho. Vai Patrick! Ih, olha a estileira! Mano, o Patrick tá com o Fast da HD Online. Precisou galera, de patins. Tá aparecendo aí na tela. GoHoller.com.br, ou pode chamar a gente no WhatsApp. Vai, vai! Slide, slide! Vai na outra ali, ó. Vai! Cuidado aqui, velho! Salve! Oh my gosh! Vai Fran, acelera! Acelera esse chrome aí, Fran! Vixe, vixe, se joga! Só se vim pra uma vez! Oh my gosh! Passei tudo vermelho. Pra onde? Não sei que você ia dar um slide. Vira, tá vindo? Vai, 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 vai! Ah, moleque! Mano! Esse Urbans com Zamba vai ser essa passada monstra na Avenida Paulista. Cê é louco! Prédio da Gazeta, Avenida Paulista. Mano, a Fran, de rolê de milianos, onde eu encontrava ela fazer a maior cara. E a gente é profissional de street. E o patins tá voltando de um jeito tão da hora. Que todo mundo tá voltando às origens de fazer o Urban, cara. Tá muito, muito legal. Muito. Muito style. E aí agora eu tô andando com ela aqui. No Urban. Salve, salve. Tava falando de você aqui no vídeo. De mim? É. Mal! Falando, mano? Falando mal, Paulista. Falando mal! Falando que a gente é nos Tronfamilianos. É, faz muitos anos. É. Um bagulho ali? Vixe! Ô, Júlia! Fran? Vamos? O que cê vai fazer? First try, first try. Vai. Sobe e bate John Hay de volta. Sobe e bate John Hay de volta. Oh my gosh! Que medo, velho. O Van Deco, ele disse que as coisas... Vamos patinar? Só se vive uma vez, mano. Só se vive uma vez, ô patinador? Tô feitando. O bagulho fez tipo um ano. Vai. Cê é louco, hein? Vai, vai. Vai, vai. Ah, olha esse Van Deco, cara. Só se vive uma vez. Vai, acelera no vermelho. Quero ver se é homem. Quero ver, meu Deus. Vários farol vermelho. Ah, Van Deco! Vai, vai. Pula, Van Deco. Não tem lugar pra pular. Ah! Fala sério, Van Deco. Não tem lugar pra pular. O que é que eu pulo? Não tem lugar pra pular. Deixa eu ver ali. Vai. Vai. Só se vive uma vez. Alá! Rollers, 1990. Ó! Fiche! Fiche brain! Mano! Só se vive uma vez. Urbans com os Zambas atravessando a Paulista com os consagrados. Esse só se vive uma vez, dá no que falar, hein? Gostou, meu Deus. Cansou? Cansou. As meninas, olha, tão suave. Rudeiros, olha. Olha, Fran. Tá suavona também. Esses caras tão muito mole, Fran. Esses caras tão muito mole. Nossa! Eu ia baixando. Opa! Oh! A Fran... A Fran... A Fran, galera, a Fran chegou no rolê e ela tá um, velho. Chegou no rolê, se jogou, irmão. Ela é zica demais. Vai, vai. Atravessamos a Paulista, é isso mesmo? Acabou? A gente já tava na metade. A gente já tava... A gente não tava na metade. A gente tava no Burger King. Então faz um paralelo aí pra nós. Um paralelo. Ai, ai, ai. Bicho é pro de slide. É um vlog só na Paulista. É um urbanzo com o Zé, mas na Paulista. Um vlogzinho na Paulista. Show de bola. Pra galera ver. Olha lá, olha lá. Ah! Ô, louco! Ô, ô, olha! Nossa, marrento! Marrento! Nossa! Vamos alcançar as minas, vamos alcançar. Acabou a Paulista? Tá? Vamos voltar? Vamos voltar? E é isso, galera. Foi o Urbanzo com o Zamba. Fran! Oi! É nóis. Vou fechar aqui. Foi o Urbanzo com o Zamba. Passando a Paulista na pura diversão. Pura, pura diversão. É isso, galera. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal. Da mesma forma como eu gosto de fazer pra vocês. Gostou? Curta, compartilha com os amigos. Vamos expandir mais e mais a cultura da patinação. Valeu, Vandeco. Valeu, irmão. Valeu, Patrick. Valeu. Fran de novo. Valeu, Ju. Tá tendo. Eu aguardo vocês. Até o próximo vídeo do canal.